Salve rapaziada Tá em live? Tá em live caralho Que vergonha do caralho Salve rapaziada Vai sair na mão com aquele pão no cú do bote Vou sair na mão É caralho Eu tô com tímido Você aposta em mim caralho Não, vou acontar tudo Se você perder você tá fudido Não, não bate nele Se você perder você vai ter que ir ao meu cú Pode confiar Vambora É a nota caralho É a nota Vamos apresentar essa rapaziada aqui Sabe rapaziada E aí Olha essa rapaziada Você é famosinha Joga de rodinho Joga, 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 vai Joga, vai O cabrinho tá aprendendo é assim, viagem Aprende tem que toque Eu sempre avisto ela lá na caixa Eu sempre avisto ela Cadê todo mundo? Cadê o que? 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 Caralho Olha, olha, olha Olha Ai, ai Ai, caralho Ai, caralho O que é que ela faz? Ele solta um monte de fogo lá dentro aí do motor, né, mano? Mano, porra, essa parte de fute é um dois, viado. Viado, um dois. Eu quero pilotar, papo reto. Cê é louco. O que ele vai fazer pra você pilotar, cabrinho? Já demitiu a moral desta pista. Ó, aqui é o Michel. Que vai levar ele, viu? Que vai levar ele. Ó, meu Deus, tá bom. O que o que cê pode? Viu, que vai levar ele. Bota comigo. Caralho, me acompanha aqui, não. Com certeza. Eu vou pilotar de morra, na moral. Já não custa mais dar o moral e prestar o carro dele? Na Ferrari? Pede pra ele, pede pra ele. Vamos ver que ele tomou outra forma. Será a trampa? Ele vai dar o moral? Acho que não, hein? Pode pedir. Viado, que que calor. Como é que é a trampa? Deu calor, viado. Tá caralho? Ah, eu tô pra camisa, eu tô caralho. Abriu uma torra. Caralho. Caralho. Já deu o chave pro mamã também? Oi? Mamã já deu o chave também? Mamão, mamão. Vou levar agora. Caralho tá chegando aqui. Chegou, chegou, chegou. Chopra chegou. Meu sócio chegou. oo! Ah não! Meu santos, meu sábio. Acho que eu quero passar aqui em cima. É só... Eu tô dando a cabeça. Olha como ele vem, olha como ele vem, fica no seu ambiente, deixa só te documentar no seu ambiente, faz o que você tava fazendo, faz o que você tava fazendo, vem ó, panelinha caro de Ferrari, não sei como, deixa bater essa porra aí, fudeu Fala meu braço, vamos, hoje tem, hein, vai bolsar Já foi melhor Fala meu braço Fala meu braço Nossa, uma produção de melhores. Vamos buscar o homem agora, né? Chegamos, olha que loucura que a gente vem até 24 horas. Tanta gente, pega esse aqui. Vem cá, Márcio, vem cá, Márcio. Filma essa loucura. Olha, 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 olha. Os pinches queriam ver de carro. Nós chamamos uma porrada de carro. Olha a galera. Viu falando desse bagulho dois dias atrás. Dois dias, olha aí, olha aqui. Que porra é essa? Eu achei que ia ter uns seis carros lá. Entendeu? Não, a banda está em tocada, a banda está em tocada. A banda está lá em tocada. A banda está lá em tocada. Tem uma área sem a vida aqui em cima, se quiser ver. E aí, bugadas? Deixa eu te encerrar. E aí, bugadas? Fala, gagaada. Fala, puto. E aí? Vocês puto. Chegamos, né? Amém. Caralho, não vai morrer na live não. O Insider quase morreu na live hoje. Quase. Quase que o vagabundo morre na live. Valeu, tio. Valeu, Márcio. Para, Márcio. Para, Márcio. Para. Você é fofo, caralho. Eu estou com muita vergonha. Você é fofo, caralho. Você tem que ir para onde? Olha. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá! Vem no coração. Caralho, vou te ver, tchau. Vem pra vantar. Vem por sinto. Vem pra vantar foram vantar por sinto. Vem por sinto. Vem por sinto. Ele tá ali, tá na van, fazendo nada. Tá começando a live dele. Eu também, né, mano, bagulho de banho. Tira, eu vou tirar tudo. Vai lá, filma a pedra. Let's go! Let's turn the fuck up, man. Ready, bro? I'm ready to get fucking lit. You ready? You wanted a car, fucking event, I made it happen. Bro, let me see all these fucking cars. Fuck that shit. Go around, bro. Go around. Just go around. Join the places. Come on, David. What do you want to drive in Brazil? Brazil's fucking lit, bro. You like it? Yeah, bro. Every fucking lit here. Crazy, crazy, every fucking lit. Why don't you let him drive yours, bro? You want to drive my right? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Where's the key? Where's the key? Where's the key? Where's my home, boy? F***! You're gonna drive that shit. F***! F***! Cê vai acabar com o meu carro, mano. Cê vai f*** com o carro. You know how to f*** your dress. I'm about to f***ing drown that shit. No, I got my license. I got my license. You know how to drive. I got, yes, yes. Ah, yes, ah, yes, ah, yes, I got, yes. I got my license. This one? This right here? This one, the one. This one? This is a good, boy! It's a good boy! Hah! Who in? Oh, yeah! Whoo! Oh, yeah. Oh, yeah. Have been waiting for that. Look, you on the sidewalk. You both see what they call different policemen? You both see what they call six individuals? O que é isso? Olha esses carros! Ele tá no 350 Ele tá no 370 ali Ele tá no 370 ali Ele tá no 370 ali 3, o que? 370 ali? Eu não sei o que é que ele é, mano Eu vou fazer uma foto de vocês duas Eu vou fazer uma foto de vocês duas Eu vou fazer uma foto de vocês Eu vou fazer uma foto de vocês Pede o Sef Ele é o Sef Ele é o Sef Então chama alguém com o carro, pede pro Sef Pede pro Sef pegar alguém com o carro O que? O Sef Tem um Sef ali no ponto? Tem um Sef no ponto por acaso Tem o Erick Vem cá O Erick Vem aqui no seu carro Ele vai chegar pra levar aqui, ele não pode levar Quatro pessoas nesse cabelo Quatro pessoas que cabem dentro? Quatro Que loucura é isso? É, 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 é Que loucura é essa? Ele vai querer dirigir Esse aqui é meu amigo, mas eu não vou nem ir, ele vai dirigindo Esse aqui é meu amigo, mas eu não vou nem ir, é ele dirigindo Pode, pode Ei, eu vou ir dentro Você pode ir dentro É meu irmão que tá lá Eu vou ir Vem lá Vem lá O que? Vai o câmera, eu vou puxar aqui Filma de fora ali no meio A gente vai fazer Não, não vai ficar Nenh tocou Não vai ficar Não vai ficar É drifte de táxi? É drifte de táxi? É drifte de táxi Vão embora Não esquece Ele está com medo, ele falou que está com medo pra caralho, ele falou que está cheio de medo. Meu Deus do céu, fodeu o chate. Ele está com medo, ele foi tanto, ele foi tanto, ele foi tanto, estando. Ele está comendo, ele está comendo agora, agora está comendo, está comendo. O que é ele parecido? Foi o começo, agora está comendo, você está comendo. É isso, nós estamos comendo. Oh, 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 oh. Não, não, não! F***! Guilherme! 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 Oh, s***! F***, f***! 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 O que é isso? F***! F***, f***! F***, f***, f***! Tudo, tudo, tudo... Espera, tudo, tudo... Vai aqui, ok mano? Vai aqui, espera! Não, não, não! Ele quer dirigir agora! Ele quer dirigir agora! Meu turno! Meu turno, m******! Quer ver como eu me sinto agora, m******? Eu estou na carro... Quer ver como eu me sinto agora? É pra ser meu turno para me descer esse m******! Vai matar nós, Speed, meu Deus do céu! Não, não! Você quer ver como eu me sinto? Eu não me sinto essa m******! Boa noite! E aí, pessoal? Fala pra vocês! Fala pra vocês! Fala, m******! 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 Fala, m****! Fala, m****! Fala, m****, m****! Fala... Fala! Prendendo, prendendo Olha lá, é o Fiuk ali? Não O que é isso? Vamos lá Ele quer que fique no mesmo lugar Ele quer que fique no mesmo lugar Deixei o homem vir para estar no playground A gente só está de câmera Ele vai fazer aqui Não pode, sério Nem para se filmar rapidinho Fechou Obrigado viu moça, agradeço Tchau 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 Meu Deus Caralho, mano, do drone é pica. Cadê o drone? O moleque do drone tá brabo. Bullets. Que loucura é essa, chat? Meu Brasil. Homem doidou, homem doidou. Os pisos estão doidos, os pisos estão doidos. Pensa num cara que já tomamos bronca pra eu estar aqui na pista. E é foda. Querem introduzir ele pro Boca. Cadê o Boca? Cadê o Boca? Os caras não grudam o Boca, pô. Cadê o servidor? Rabicó, não liguei no servidor não, pô. A gente não ligou no servidor não. Porque aqui tem Wi-Fi. Caralho, que loucura. Não, não, a gente saiu só. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Cachão. E aí, pai? Tranquilo, beleza? Tranquilo, suave. Boa, de boa. E aí, João. Fica à vontade aí. Olha. E aí, mano, vem acelerando, hein, cachorro? Hã? Vem acelerando. Eu não, pô. Nós dois só acelerando. Não, mas eu tava devagar também. Qual cor? Hã? Qual cor? Para eu tirar? Eu tô esperando por ele agora. Eu tô esperando por ele agora. É Fiuky. O cara é Fiuky. O que? Eu tô esperando por um dos meus homens. O nome é Fiuky. Eu não sei onde ele vai. Ele tá aqui? Sim, ele tá aqui. Eu vou procurar ele. Se ele tá aqui, vamos lá. Você vai. Você sabe como dirigir manual? Sim. Você vai? Sim. Daniel Fiuky. Viado, ele tá aí, mas ele tá com problema no carro. Eu tenho um carro em casa, eu tô indo do outro carro. Ele tá aqui. Eu tô indo do outro carro. Eu tenho um carro em casa, eu tô indo do outro carro. Mano, eu preciso de um carro pra ele tentar dirigir ali. Tem como pedir pra ele limpar pista, irmão, bro. Só fã me, bro. Cadê você? Eu tenho que pegar só um carro. Eu tenho que pegar todos os carros fora pra você ir. Ok, bom, bom, bom. Então você não vai cair ninguém. Mano, eu não vai cair ninguém se eu... Se eu quiser. O que é isso da Wi-Fi? J'all conecta aí. Você tá com o Wi-Fi lá? Não é esse aqui não. Não é esse aqui não. Vamos lá. Isso não é? Não é claro. É só uma hora. E eu tô precisando de um carro aqui. Não tem que pegar isso. Ai, cara. Deixa eu ver também. Isso não tem que ginger. Eu também acho que é um carro. Eu ainda não tenho réussi prarontar mesmo. Não, eu não tenho jeito. Eu tô chegando, tá muito ruim a internet, né? Não tô entendendo nada, eu tô resolvendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Trouxe tudo aí, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Depois de madruga nós sai, dá um rolezinho, então vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha o outro também que veio aqui, o brabo. Trotamos, cara. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Caralho. Tá virando. Cadê o Boca? Boca sumiu. Tem muita gãozinho. Muito. 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 Caralho. Que brasil. Esqueci, era com o Gabo e Peixe você. Cadê o... Tá lá em cima. Deve tá lá em cima. Deve tá lá no... Não sei se o Brasileiro. Porra, tá entrando o carro e gente saindo. Como é que tá fazendo? Aí, voltou a sair. Eu adivinho o que ele tava em cima. Tá vendo? Tá vendo? Eu adivinho o que ele tava em cima. Deveu aqui. Vamos lá. Leveu o BO. Leveu o BO. Vamos lá. Leveu o BO. Vamos lá. Leveu o BO. Caralho. Esse cara tá olhado. Eita. Puxa, puxa. Caralho. Você é louco. Olha. Soltaram o Bob Marley. Rapaz, o Bob Marley faz mal. Você fumou, mano? Já desse daí faz mal. Tá fumando agora. Porra. Caralho. Vocês gênis da foda. Vocês gênis tão foda. Vocês gênis tão foda. Eu preciso que vocês busquem um cara. Eu chamei o Sozia do Ney. Pra fazer o OutroLight com Speed. Eu preciso que você chame ele aqui, ó. Me manda aí. Aqui, ó. O Sozia. Fala com ele aí. Tem que pegar ele e deixar ele no carro. Aí ele vai vindo e vai assustar ele. Quer conhecer o Neymar? Ele tá aqui atrás. Não, vou falar. Trouxe uma surpresa pra você, Speed. Ele vai endoidar. E aí, viado? Chama nós pra fazer live. Não dá nem um salve, caralho. Vocês tão aqui fazendo o que vocês sempre fazem. Não é não? A câmera tá indo. Tô trocando ideia com o Speed. Conhecendo. Eu quero conhecer esse Speed. Cadê me apresentar? Ele tá... Mano, 220 fotos. 220 fotos. Tá brincando. Pergunta a live. Fica pipocando cada hora por canto. Vamos pipocar também? Amém. Vamos pipocar também? Amém. Eu vim pra cá porque eu chamei o Sozia do Ney. Pra trollar ele. É nada. Certo. 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 Amém. 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 Cadê Marco? Tem gente colocou a galera aqui dentro. Caralho. Que? Tem gente que mostrar a galera aqui dentro. Não, o per совершенно mais fácil. Aqui não. Tá panando. Tão aqui no geral. Deu certo, deu certo, deu certo. A barreira falou hoje que vai dar... Olha todo mundo aí na pista. Cadê? Cadê o Moca? Cadê o Moca? Cadê o Moca? Eu já vi a esquerda pelo Ferrari na pista. Os caras de moto, os caras de moto. É um Moca maior, mano. É um Moca mais velho. 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 Hoje o Moca cresceu. F*** F*** O segurança o homem quer dirigir, o homem quer dirigir, o homem quer dirigir, quem que vai ser o carro, o carro que vão dar para ele dirigir, fodeu, 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 é o Boca mais velho, para, meu Boca mais velho pô, Boca mais velho, cadê o Boca? Nossa, nem falei com minha gata, que isso meu Brasil, nossa senhora, que isso, já foi, já, já foi, você quer ir com alguém, eu boto você no carro, eu quero, eu quero, pode ser, tem o fio que eu posso pedir, o fio que ele é para você, olha o fio que ele, olha, eu quero, eu quero, eu estou aqui, o caminho é aqui, viu, vem cá Boquinha, me apresentar, cadê o Marcos? 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 O Marcos vai lá chupir na cara Cadê o Marcos, sósia? O Marcos está por aí Trabalhado Cadê o Marcos, mano? Marcos! Foda Ele está lá em cima Fala, vagabundo Saudade de você, pai Caralho Cheguei nos Estados Unidos Você só quer saber da gringa Eu cheguei nos Estados Unidos Você foi embora? Estava fugindo de você Não aguentava mais Ei, não perde isso Agora precisa para a live Aqui, não perde Eu quero conhecer um cara do Brasil Ele disse que queria dançar contra você Você quer dançar contra mim? Não, eu vou Eu sou o melhor dançador do Brasil 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 eu tô pegando a igreja, que merda pra que sou estresse, pra ser maravilhoso vai ter que dar mais? bora, bora, bora bora, bora bora, bora é nóis, porra o salvador desceu a lua todos os caminhos te levam a fazer v 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 É um peito gostoso? O Boca está pelado É cozinha de cana o Boca É metafés Eu meia noite e eu sumi O couro está com medo Meia noite e eu sumi O couro está com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Tenta lá e pra ele Ó a baiana Aí, o cara deixou o celular comigo E meteu o margem É Ae, boca de zero lá, que tá sendo o Paraíba, hein? Ae, voltou, voltou. Ae, voltou, 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 voltou. Ae, voltou, voltou. Ae, voltou, 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 voltou. Já não, já não. Tome, tome, tome a laça É um bloco e bloco Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho 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 Noitinha eu sumi, o couro tá com medo Terão soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Toma essa boca Fudendo, fudendo, fudendo Eu cato, canela, sebeu Eu cato, canela, sebeu Eu cato, canela, sebeu Eu cato, canela, sebeu E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Eu cato, canela, sebeu Eu cato, canela, sebeu Eu cato, canela, sebeu Eu cato, canela, sebeu E eu fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo MTC O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? 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 O?